Acabou isso, vamos para outro foco. Dona Carolina, peraí. Essa senhora que você está falando, que diz que viu a sua filha sendo colocada no carro, aos gritos, ela não foi chamada pela polícia para prestar depoimento? Não. Isso é um absurdo, isso é um absurdo. Você tem uma pessoa que, se não estiver falando a verdade, ela já está cometendo um crime, que é de falsa comunicação de crime, que precisa ser investigada e responder pelos seus atos. O que a polícia de concreto sabe até agora do desaparecimento da sua filha? Assim, eles estão investigando, assim, tem coisas que eles falaram que estão seguindo uma linha que eu acho que nem é para passar, eles falam que não é para passar para não dificultar o caso. Mas, eles estão checando todas, sim, as denúncias, eu não posso reclamar agora deles. Ontem a Dig me chamou, sabe, eles estão abrindo, eu contei tudo o que eu sei das informações, mas, dessa moça, eu contei, eu acho, assim, eu falei assim, eu tenho endereço dela, sabe, porque é uma cidade pequena que a gente se conhece, né? Então, eu quero ter certeza, porque ela cometeu um crime, não é só para virar e falar assim, Ah, ela é louca, ah, eu sou uma mãe, eu quero saber, porque o que se, de fato, ela mentiu totalmente ou se ela sabe, ela tem que ser interrogada pela polícia, entendeu? Mas, eu acho que não é essa, eu acho que ela só quis desviar o meu foco, você entende? Porque, para mim, a minha filha, ela saiu, ela encontrou um tipo de apoio, espero, sinceramente, porque eu sempre falo, eu não estou procurando o culpado, estou procurando a minha filha. Por que eu falo isso, Bate? Porque eu não quero retaliação, eu não quero que façam nada com a minha filha. Então, se você está com a minha filha, você acolheu a minha filha, por favor, eu só quero a minha filha, eu não estou procurando o culpado, eu só quero a minha filha, entendeu? Então, a minha filha vale muito mais que qualquer julgamento, é isso.